Se permite, acho que é importante também colocarmos isso, porque vem sempre aquela ideia e aquela crítica do traficante formiguinha. No meu voto, eu deixo isso bem claro, que essa diferenciação em relação a analfabetos, jovens, negros, brancos, mais de 30 anos e curso superior, se dá, entre 25 e 59, nas mesmas condições onde a única prova do tráfico é a quantidade de droga. Obviamente, se alguém estiver com 10 gramas, com revólver na cintura, vendendo com dinheiro, isso é tráfico. Agora, quando só o peso estiver em jogo, aí fica a subjetividade muito grande. Então, por isso, é evitar exatamente essa subjetividade para o sistema penal. Porque lá, por exemplo, aqui um bunker de droga, o traficante na hora vai, pega 15 gramas e pega bem na hora que está vendendo. Aí tem outras questões, balança, eu até citei no meu voto, delivery. Hoje, nós temos as grandes capitais, igual tem iFood, tem aplicativo delivery de entrega de drogas. Aí, claramente, há tráfego, independentemente do peso. Uma pergunta que eu faria, qual foi a última vez que nós ouvimos falar que um grande barão das drogas foi preso? Só vejo menino pobre preso. Bom, na primeira turma, nós tivemos uma experiência ruim, que pegávamos assim, não sabíamos nem como é que entrava. Uma tonelada de cocaína, uma tonelada de maconha. E nós ficávamos perplexos com aqueles habeas corpus, por onde é que entrava aquilo tudo. Mas, basicamente, a gente teve uma experiência de não punir. Nós já tivemos casos na primeira turma de 600 quilos de pasta de cocaína, que dá para vender no mundo em torno de 3 toneladas. No Brasil, chega até 5, com uma misturinha aqui, chega até 5 toneladas. Então, aí são grandes traficantes. Mas, o ministro Roberto, o Luiz Roberto Baus tem razão. Para cada um desses, são milhares de jovens. O combate ao tráfico se dá com a inteligência, a utilização de inteligência, e, principalmente, nas fronteiras, para evitar que entre. O Brasil não é produtor de cocaína. Peru e Colômbia. O Brasil tem um pouco de maconha no Nordeste de produção, mas a grande produção vem do Paraguai. Então, com essa decisão, nós até vamos estar auxiliando a polícia a poder focar no que realmente interessa. Até porque, hoje, o tráfico em torpecentes está ligado ao tráfico de armas e ao aumento do número de homicídios em todos os estados. E, hoje, o tráfico em torpecentes está ligado ao tráfico de armas e ao aumento do número de homicídios em todos os estados.